Fala seus paradais, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje nós iremos falar de Nino Kuni, um jogo que aparentemente daqui a pouquinho já está lançando, né? Um jogo aí onde nós podemos jogar completamente gratuito, não sei se vai ser um free to earn, porque a Netmarble, né? Ela ali tem algumas mecânicas muito diferenciadas, né? Onde você tem que investir um pouquinho pra poder sacar, exatamente, né? Ele, esse jogo aqui, o Nino Kuni, ele está seguindo a mesma linha de raciocínio do que o A3, então nós deveremos se atentar nisso pra começar com o pé direito ali, não meter os pés pelas mãos, né? Não sair tropeçando ali e já começar errado no jogo. Então vamos falar de alguns pontos muito interessantes aqui sobre Nino Kuni, certo? Antes de mais nada, se você já curte esse assunto de play to earn, jogue para ganhar peça a vocês que não for inscrito, por favor, se inscreva e aquele gesto na hora da sua parte, deixa o joinha aqui, isso ajuda demais aqui. O vídeo vai alcançar outras pessoas que queiram saber mais sobre o mundo da blockchain games, jogue para ganhar, ainda mais um free to player, mas não sabemos se vai ser um free to earn. Então vamos falar esses pontos bem interessantes aqui sobre o jogo, né? O pré-download, se vocês notarem, o pré-download já está disponível, você já consegue baixar, você já consegue entrar no jogo. Aparentemente, ele ainda não tem um launcher para PC. No emulador, ele está rodando muito travado, certo? Eu joguei ali a versão coreana, no emulador ele ficou bem travado, mesmo estando nas últimas configurações aqui do emulador, ele rodou um pouquinho travado. Eu tentei fazer algumas configurações aqui, mas aparentemente ainda continua travado. Não sei se eles irão disponibilizar a versão para computador, mas aparentemente aí até o lançamento, acredito que sim, vai ter um launcher para computador, porque na versão coreana ali, na versão normal, já tem o launcher para PC, eu acredito que fica mais fácil aí a gente jogar no computador em vez do emulador, certo? Então, já falamos aqui um ponto muito interessante, que é o download, né? O download, você já consegue fazer o download, já consegue baixar, já consegue atualizar e já consegue fazer algumas coisinhas bem interessantes aqui no emulador. Porém, ainda o jogo não foi lançado, certo? Outra coisa que eu quero comentar com vocês é o quê? A questão que ele está seguindo a mesma linha de raciocínio do A3, exatamente. O que aconteceu no A3? Todo mundo começou o quê? A entrar, jogar, farmar token, farmar item, melhorar o seu char e depois lançaram, né? Depois listaram o token ali, depois listaram a conversão, né? Então, eles foram meio que progredindo na questão de play to earn, né? Mas o jogo era totalmente gratuito, você poderia entrar, jogar e se divertir dentro do jogo. Porém, na questão do saque, nós tivemos um período ali de acumulação, né? Um período onde todo mundo acumulou token e depois tivemos a conversão ali, certo? Um ponto pra se notar é isso. O Ni no Kuni, ele vai seguir na mesma linha de raciocínio. O jogo vai lançar hoje, todo mundo vai conseguir entrar, vai conseguir jogar, algumas pessoas vão querer caixar, outras pessoas vão querer jogar free. Outro ponto pra ficar bem de olho. Não cria expectativa em cima desse jogo. Ele é um jogo que já tem um público e muita gente tá falando assim, esse jogo aqui, ele vai estourar, já tem público, então vou colocar a casa, vou colocar o carro, vou vender minha mãe, vou vender minha sogra, vou colocar no jogo e vou sacar tudo. Não, não cria expectativa em cima de qualquer play to earn. Por quê? A Netmarble, ela não está muito se preocupando na questão do play to earn. Como vocês notaram no A3, independente ali do que aconteceu, ela seguiu o roadmap dela e está soltando atualizações. É um jogo que toda hora está trazendo atualizações, mas o play to earn você tem que saber muito trabalhar pra você não sair no prejuízo. Exatamente. Quem colocou a casa lá no A3 não conseguiu tirar nem 10%. E quem tirou dinheiro lá do A3? Quem começou free to play, começou normalzinho, depois ali colocou um dinheirinho pra você começar a farmar e conseguiu tirar dinheiro, conseguiu lucrar. Por quê? Pelo menos o A3 é um jogo onde ele paga quem investe pouco, exatamente. Quem investiu somente na peninha e no diamante vermelho ainda consegue tirar um dinheirinho ali. Consegue tirar o quê? 10, 15, 20 dólares durante 21 dias. Então, entre no Ni no Kuni já com esse pensamento. Não vou investir muito, vou colocar algumas coisinhas só pra saber como que está funcionando o jogo. E depois eu vejo se realmente vai valer a pena. Porque esse jogo, aparentemente, ele vai ficar rodando ali 2 a 3 meses sem pagar nada. Foi exatamente o que aconteceu com o A3. O A3 ficou 2 meses rodando sem ninguém sacar. Exatamente. E todo mundo começou a desistir do jogo porque o jogo não pagava. Quem teve pelo menos persistência, não colocou tanto dinheiro no jogo, foi farmando ao longo dos dias, conseguiu tirar um dinheirinho muito bom. Que nem no meu caso, eu investi aproximadamente 30 dólares e no primeiro saque deu aproximadamente 170 dólares. Então, eu consegui ter o meu payback, ainda tem um lucro absurdo. E muita gente que colocou dinheiro não conseguiu ter isso, né? Por quê? Ele simplesmente achou que ia tirar tudo do jogo no primeiro saque. Entre no jogo, verifica como que vai funcionar a questão de saque, como que vai funcionar a questão de mineração, a questão de você trocar o item dentro do jogo para o token. O token do jogo, aparentemente, ele já está programado lá na Marblex, né? Se vocês entrarem agora na Marblex, vai ter dois tokens novos lá, né? Para ser listado. Aparentemente, é o Ni no Kuni, daqui 2, 3 meses, né? Não sabemos aí quando vai ser listado. E outro jogo que, aparentemente, a Netmarble vai trazer. Então, são pontos aí para vocês ficarem muito de olho. Aparentemente, esse jogo, ele vai também ter o sistema de Pay to Fast. O que seria isso? Quem entrou lá no A3 sabe muito bem o que é. Quando vocês iniciavam no jogo, assim que vocês criavam a conta, iniciavam no jogo, tinha um passe aqui do lado esquerdo, escrito Pacote Expresso. O que esse Pacote Expresso te dava? Ele te dava ali, ele já te dava 30 levels de cara, porque você começava no level 160. E se você comprasse esse pacote, você já ia para o level 190, simplesmente só comprando esse pacote. O Ni no Kuni, aparentemente, ele pode ter a mesma linha de raciocínio. Então, fica de olho nisso, né? O que seria? Você comprar um pacote e já vai te dar alguns levels, vai te dar alguns equipamentos, vai te dar algumas coisas que você vai sair na vantagem de muita gente. Porém, quem está jogando free vai conseguir os mesmos equipamentos, porém, vai demorar uma quantidade maior de tempo. O A3, ele é bem isso. Ele é Pay to Fast, né? Não é Pay to Win. O A3, se vocês pegarem aqui na loja, vamos abrir aqui a loja, a loja Inetreal, né? Esse pacote aqui, ele te dá uma vantagem absurda, exatamente. Só que esse pacote aqui, ele já é com o token no jogo. Isso é muito interessante. Pode ser que o Ni no Kuni venha com esse mesmo sistema quando for lançado o token. Antes disso daí, é só pagando, certo? Então, aqui ó, esse pacote aqui, se você for jogar, você consegue reduzir o seu tempo de jogo em questão de 2, 3 meses, exatamente. Quem estava jogando em 2, 3 meses antes de ter esse pacote aqui, sofreu demais para ter esses itens que agora é só você farmar 2, 3 dias ali o minério de Inetreal, aí você consegue esses itens aqui. Isso daqui é Pay to Fast, né? Onde você vai pagar, se você comprar o Inetreal, converter ele em minério, você vai conseguir esses itens muito mais fácil. Mas, se você jogar completamente gratuito, você também consegue, porém, vai demorar um pouquinho mais. Então, aparentemente, o Ni no Kuni pode seguir a mesma linha de raciocínio, onde você vai pagar e você vai ter os itens, vai ter levels, vai ter algumas coisas muito mais rápido do que em jogar totalmente free. Porém, quem está jogando free vai conseguir alcançar esse mesmo item, né? Que nem alguns Pay to Win's que você só consegue o item se você pagar. Se você jogar totalmente gratuito, você não tem acesso àquele item. Então, tem essas duas diferenças aí também. A questão do cache no jogo, temos que entrar no jogo para ver como que vai funcionar. Não adianta ficar o quê? Reclamando que o jogo é Pay to Win, Pay to Fast, por quê? Algumas pessoas estão jogando, estão entrando no jogo para tirar um lucro e outras pessoas estão entrando no jogo para se divertir. Então, nós temos essas duas mecânicas dentro do jogo. Aparentemente, esse jogo aqui, ele vai ser um marco aí para o mundo da Blockchain Games, por quê? Ele é um jogo que já tem um público gigantesco e agora ele está atraindo o público de quem joga NFT, né? Quem quer o Play to Win, né? Então, nós temos algo bastante interessante aí. Vou ficar de olho, assim que sair o launcher para PC, volto aqui, gravo um vídeo para vocês. Aparentemente, só tem o aplicativo para Android e iOS e assim que sair para PC, eu trago aqui para vocês. Então, é isso, galera. Referente a Ni No Kuni, né? Um jogo aí que, aparentemente, ele está seguindo a mesma linha de raciocínio do A3. Assim que for lançado, nós iremos jogar, vamos verificar qual que é o melhor custo-benefício e depois trazemos aqui um vídeo para vocês explicando tudo mais bonitinho, certo? Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.